E aí THG, tá ligado MC Pedrinha aqui, fechadão Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você não se é da minha cabeça Você não se é da minha cabeça Você não se é da minha cabeça E antes que eu me esqueça, de todo mundo e do mundo Mas a minha princesa, ela que é o meu mundo Só tô sem eu com ela, só vivo pensando nela A minha cinderela, o jardim é a flor mais bela Se tem uma coisa certa, é que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar Essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você não se é da minha cabeça Você não se é da minha cabeça Você não se é da minha cabeça Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você não se é da minha cabeça Você não se é da minha cabeça Você não se é da minha cabeça E antes que eu me esqueça, de todo mundo e do mundo Mas a minha princesa, ela que é o meu mundo Só tô sem eu com ela, só vivo pensando nela A minha cinderela, do jardim é a flor mais bela Se tem uma coisa certa, é que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar Essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você não se é da minha cabeça 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 Minha maior riqueza, a beleza é da minha cabeça Minha maior riqueza, a beleza é da minha cabeça E aí THG, tá ligado MC Pedrinha aqui fechada Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça E antes que eu me esqueça De todo mundo e do mundo Mas a minha princesa Ela que é o meu mundo Só tô sem eu com ela Só vivo pensando nela A minha cinderela O jardim é a flor mais bela Se tem uma coisa certa É que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar Essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça E antes que eu me esqueça De todo mundo e do mundo Mas a minha princesa Ela que é o meu mundo Só tô sem eu com ela Só vivo pensando nela A minha cinderela Já tinha a flor mais dela Se tem uma coisa